Vou apertar daqui e vamos... O filme pegou outro ângulo aí, ó. Pode levantar aqui. Pode levantar aqui. Tem algum durex também que a gente pode... Não é nem a reta de cima de baixo. Isso aí é bom, não é isso aí mesmo. Tesoura não precisa não. Não, tesoura precisa porque tem que cortar. Tesoura porque tem que cortar. Mariela, diga oi. É Elias também não... Você tá lá... Não, Beto, você entrou lá? Aonde? Não, não, não. Eu fui ligando duas vezes. Eu tava atrás de uma mesa. Por que você não quer ligar isso ali? Hum? Não deu isso. Ligou, ó. Ele tá com uma contato aí. Ele voltou? Ele tá com uma contato aí. Ele tá com uma contato aí. Levantou aí. Vai. Fiz ou não os... O ladrilho aqui já faz o reto. Peraí, tão indo vim com a mesa aqui pra fora? Faz o GPS. Ah, é. Pra andar em cima, né? Pra andar em cima, né? Tá bom, gente? Ah, mas só pra não... Nós só vamos fazer uns senos e ver se os senos tá batendo. Ah, mas aí a onda tem que ser pro tamanho certo, né? Tô. Que salve caprichoso. Não vai dar certo se assim não. Eu queria ir pro norte, mas não vai dar pra ir pro norte, né? O norte é assim, Alberto. O norte é ali pro... É assim. Ficar os senos mais bonitinhos, né? O senhor agora tá aqui no canto. Eu não queria te falar não, mas se tem alguma precisão aqui, eu vou te falar. É, o norte é pra lá. Nós não vamos no norte certinho. Nós vamos no ângulo aqui. O norte é pra... Não é pra cá, não. Pior que a gente vai dar uma descida ali, né? Não. Se você fizer aqui cinco metros, vai e volta. Mas cinco metros eu acho meio pouco pra esse GPS pegar, né não? Grava aqui logo, pra onde que é o norte. Eu acho que falta. Pra onde que tá ali em volta. Vai o norte pra lá? Pra lá? Pra lá? Pra cá? Pra lá? É pra cá. É pra cá. É melhor filmar pra cá, hein? É, o som lá se... É certo, cara. Leste, oeste. Nossa. Grava a orientação que tá aqui. Pera aí. Felipe, Felipe. 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 Dá uma rabiscada aí, ó. Onde é que... Onde é que o Jolinha tá apontando só? Ai, você quer gravar, hein? Ele quer mais do que cinco metros. E agora? Ah, não. Tá doido. Cinco metros tá bom demais. Pô, se eu botar mais cinco metros, tem que poder ir pra lá. O problema é só usar um. Ele pega aqui. Se ele pegou bem, pega. O irmão, não pega mais que ele por aí. Só pega. Mas é até um... Acagou, não. Entendeu? Quer dizer... Aproveitar, né? O que é isso? Que medida aqui? Essas medidas são aleatórias, tá? Isso é só pros caras enxergar no fundo. Ah, agora eu entendi. O que é transparente? É bom, né? O Lucas tá respondendo. É ele. O Lucas do Flamengo é da altura do Alberto, né? Não, olha aí, ó. Olha aí, olha aí, ó. Um lugar no outro dos outros. Você tem que gravar, né? Tem que deixar registrado. Vou mostrar pra gerações futuras aí. Você não vai carregar não? 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 A primeira coisa é assim, mas uns vão pra lá, outros vão pra cá. Um ponto de quatro, um ponto de quatro. Faz assim e assim, os dois vão pra lá, os dois vão pra cá. Quatro vezes, assim e assim, assim e assim. Depois, assim e assim. É pouco, ó, quatro vezes. O problema é um pouco ângulo, né? Um sobe, um desce, quatro, cinco vezes. Cinco vezes, um vai descer pra cinco. Aí feito isso, a gente dá uma pausa, aí o povo vai lá e volta cinco vezes. Beleza? Vamos lá então. Quatro, Felipe. Oi, Felipe. Roberto, vai falar? Vai lá, Roberto. Pode falar. Pode parar. Pode parar. Não, vai não, tá? Um parque, um parque. O que é gravar? A cabeça não se precisa do horário. Vamos lá. Horário, não. Horário. Não, não. Não, não, não me enxame, não. Só o nosso barco. Vai. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vamos assim, vamos lá. Vamos lá. Devagar. Agora sim. Desça, 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 desça. Vigilha aí. Vamos lá, agora é melhor ir de quarto, mas tem que ficar bem para cá. Vamos filmar todo mundo aqui. Agora volto. Caralho. Quanto mais? Cinco meses, vamos lá. Caralho. Parece que não deu certo. O negócio está quase pariu aqui. A gente abre um papel assim. Vai lá. A ideia é ver o pico na hora que faz assim, qual o afastamento entre os picos. A gente vai saber qual a diferença de latência entre um e outro. O Felipe foi lá dentro pegar papel. E aí você pode sair, mas não é de quarto. Ô Beto, ô Beto, você está pegando. Pegou numa inchada. Você está pegando a posição. Mas fica uma rocha para pegar desse lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, mas não dá. A câmera se atrapalha aí. Oi. Oi. Você que vai morrer agora. Aí, Tommy. Aí, olha. Tomei do meu turno. 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 Eu acho que esse é o meu turno. O que vai subir, cara? Isso aqui é trote para entrar na estrada. Bota a frente. Baixa aí, baixa aí. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não. Não vai. Cadê Tomei? Sumiu. Minero. Ele tá fazendo cair pra lá, ó. Aqui é muito pesado pra você. Aqui é muito pesado. Eu acho que é melhor você do Lightcar levar. Você é maior. Porque aí ele levanta mais. Eu acho que é melhor... Eu acho que você é melhor do Lightcar que você é mais magro. Aí você não vai aparecer na câmera. Tá. Pô, mas aqui... Mas aqui no meu caso você tá usando não, né? Não. Não. Se ele é mais forte, tem que ficar aqui. Tá gostado. Olha o tanto de coisa do Lightcar. O lado de lá é muito mais pesado. O Lula... Rapidão, o laser desligou. O laser desligou, ó. A fonte tá desligada. A fonte tá desligada aqui, ó. Não, não tá desligada. Parou tudo. Parou tudo. Parou. A câmera tá desligada. A câmera tá desligada. A câmera tá desligada. O laser tá desligada. Você tem que ficar vigiando em mim esse operador. O laser deu pau, né? Deu pau? A câmera tá recarregando. Tem algum mau contato. Por que a fonte desligou? Não, não desligou, não. Ah, então... Não, eu que desliguei, não. Para logo e faz outro. Não, aí tá aqui, não tá? Com o laser aqui, tá ligado. Com o laser aqui, tá ligado. Com tanta coisa aberta. Com o laser, tá ligado. Com o laser, tá ligado. Mas... Só vou continuar. Faz um novo. Compre a extensão. Pô, você tem que... É, amor. A gente não vai conseguir fazer cinco vezes, cara. É muito pesado. A gente não vai conseguir. É melhor pra... Não, rapaz. É cinco vezes seguidas. Agora a gente já tá cansado ainda. Vou fazer três, ó. Tá bom. Olha o lucro que eu tô fazendo. O lucro que eu tô fazendo. Ai, hoje ele tá triste. Não duro. Ele tá com uma água distante dele. Cuidado aí pra eu não apagar o arquivo. Não. Eu tô muito sofrido desse negócio. Se você tá perdendo. Mantenha a câmara funcionando. Que aí você fica monitorando, Thiago. Acompanha pra ver se tá certo. Já vai ver que eu fui almoçar. Senão eu ia desmaiar. Ó, não adianta filmar se depois não salvar ainda no canal. A gente suba lá depois. E a musiquinha? Vou botar num fundo aqui de missão é possível. Nada pra botar um filme daquele. Vocês, Alberto, como vocês estavam voltando, o negócio caindo assim, suando, todo mundo vermelho. Pô, você gosta de um terminal, hein? Não quer dinheiro não, não. Não, eu não abri esse sistema não. Quem que abriu? Será que alguém ficou batendo uma tecla aí entre esse interior? Com certeza. Não, não é uma assagem. O braço tá doendo. O braço tá doendo. Mas vocês ficaram lá na descrição. Eu, eu, eu. Mas é um programa de exercício laboral que eu nunca paro. Exercício laboral. Exercício laboral. Eu vou lá, depois do almoço, faço lá no, no, na, DIT, compra uma extensão de 20 metros, a gente faz 20 metros. Só tem até um negocinho de rodar assim, ó, e eu paro com o meu dinheiro. Não, próxima lista de material da LKD é a mesa com rodinha. Pô. Pronto. Não, mas com rodinha eu ia resolver, eu treino e tudo. Pode ir? Pô, mano. Tem aquela extensão, tem aquela extensão aí do almoço, aquela grana. Aquela é uma pequena feita. Isso é extensão de um... Pronto, aqui com o meu dinheiro. É um voltarinho, lá e tentar, valeu, é três vezes. Não, porque tem que guardar atraso, registrar o atraso dos sensores, né? Então, tipo, depende de... Por exemplo, de GPS, GPS só dá pra testar aqui fora. O carro não dá pra fazer o movimento diferencial também. Carrear aqui, mano, não dá pra fazer o... Isso aqui, né? Tipo assim... Não, mas tipo assim, igual o robô diferencial, você troca o YOL dele, né? YOL? Acho que é o YOL. Não, mas eles não estão medindo isso aí. Isso já conseguia, né? Não, o Berdy falou que queria medir. Não, isso aí. Não, isso aí. Gente, no fundo, no fundo, eles tão aí fazendo uma malhação aí, disfarçado. Falar igual o Sarsinelli, pode me chamar de frouxinho. Se fosse no Lucas, no Lucas. Não, os funcionários já tão achando que vocês são doidos. Mas eles já acham. Agora eles têm certeza. Agora eles põem tudo em cima do carro, então. Ô, Júlio, você... É Júlio. Hã? Tiago. Tiago. Tiago, você só tá coordenando aí, né? Tiago só olha o monitor. Tiago tá olhando o monitor aí. Só olhando o monitor aí. Só mais um, hein? Ah, dá pra fazer umas 10 se não achar nada. Agora foi 3. Não ficou muito bom, não. Vamos fazer tudo de novo? 3, 10, gente. Agora é a hora. Eu acho que precisa mais... Ae, Alberto todo! Olha lá, operador. Vamos lá. Sobra aí. Morri. Morri. Nossa. Nossa. Eu já matei. Matou, beleza. Agora é quem encarrega lá pra dentro. Foi pra não tocar aí. Acho que é melhor ir por partes. Foi pra não tocar. Agora é pra todo mundo ver. Primeiro quem tá aqui. Agora quem não fez nada, filmou, leva lá pra dentro. Você entendeu, né? Não, não, não. Você sabe o peso dessa câmera aqui, rapaz? Ela é pesada, custa mil reais, né? Sabe o peso? Vem não, vem não, vem não. Vou ajudar vocês. Eu não levo assim. Vamos levar em conjunto até ali pra ficar tendo a porta pra desmentar. Vamos lá. Vem aqui. Vamos lá. Leva a trena. 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 Tu assim? Então tá intolerando essa câmera. Obrigado.